Olá, pessoal! Olá, Brasil! Olá, literatos! Estamos aqui em mais um episódio do Literacy Podcast. Toda semana, eu e um convidado. E, nessa semana, uma convidada, na verdade, muito especial, porque ela participou da primeira temporada. E, assim, né, pessoal? Primeira temporada, tivemos muitos erros ali, especialmente no início, de roteiro, de edição, até em relação à pouca exploração do texto literário. Mas fico muito feliz em ter aqui, novamente, uma companheira aí da vida se prostitui junto comigo pela educação. Rebeca! Olá, Rebeca! Oi, Caio! Como é bom estar aqui de novo, como é bom te ver aqui nessa segunda temporada. E, assim, cada vez melhor, né? A gente vai melhorando sempre. Bom, chamei a Rebeca para conversar de um livro. E a Rebeca também é uma fanática pela literatura. Para quem não conhece a Rebeca, ela é professora de língua portuguesa, doutora agora, né? Doutoranda! Eu só entreguei, ainda falta defender. Oh, Glória! Mas essa aí vai ser doutora! Vai sair, vai sair, vai sair! Viaja comigo, dá aula comigo em algumas escolas daqui de Londrina e região. E eu escolhi um livro muito peculiar, na verdade. Eu estava com receita de você não gostar desse livro, sabia? Sério? Você que me falou dele. Eu fiquei para ler ele e o Sol é para todos. E aí eu ficava confundindo o título dele. Mas daí eu li os dois. Ambos têm o título de Sol, né? Exato! Que é o livro Sol na Cabeça, do Giovanni Martins, que é um livro extremamente contemporâneo. É de um cara carioca, né? Rio de Janeiro. E que foi o seu primeiro livro, livro de contos, na verdade, que ele teve uma aceitação muito boa da crítica, né? Não vou falar da crítica acadêmica, mas sim da... Do público em geral. Do público em geral, da crítica. E o quanto ele atingiu as pessoas com esse conto, né? Com esses contos. Exato! E eu acho que é uma surpresa. Acho que foi uma surpresa para ele, uma surpresa para o comércio de livros em geral, para as editoras. Porque fazia tempo que não saía um cara novo, novo de idade. Tem a nossa idade, né, Caio? Minha, né? Porque no caso eu sou mais velha que você, né? Mas é um cara novo de idade, um cara novo no estilo. Novo de tudo, né? Achei ótimo. E por uma companhia, na verdade, pela Companhia das Letras, uma editora renomada hoje, né? E esse livro, então, é um livro de contos que ele escreveu. O livro foi publicado, se eu não me engano, em 2017, creio eu. Alguma coisa assim? 2018. 2018. 2018, desculpa. E, na verdade, pessoal, ele vai trazer um pouco, não o olhar da favela, mas uma vida na favela. Exato. E uma vida não estereotipada como a gente tem, né? Então a gente pensa que favela é apenas lugar de crime, lugar de, enfim, negatividade, miséria, necessidade. É o que acaba representando. E não é o que aparece, por exemplo, nesse livro aqui. Claro que nós temos um pouco de tudo, né? E, além disso, a linguagem dele chama bastante atenção. Uma linguagem em que, ora, ela é bem poética, ora, uma linguagem mais informal, né? Marca da oralidade. As gírias, a gente estava conversando agora há pouco, que é um livro que, em alguns momentos, eu não sabia o que ele estava falando, porque eram muitos termos. Eu achei isso louco, porque na linguagem dele, ele traz essa questão do... Primeiro, ele traz gírias que a gente nada a ver, não conhece. Aí, depois, no próximo conto, meu Deus, ele é um cara culto. Um cara que consegue falar, ele vai sentar e conversar com um médico. Então, eu acho legal isso, porque nos estudos linguísticos, a gente fala muito dessa questão de você ter a competência linguística para sair de uma linguagem e ir para outra. E ele mostra que tem totalmente essa competência linguística e literária, de traçar o personagem e a história junto com a linguagem. Achei isso muito legal. E a vida dele, né? Então, ele... O Giovanni, ele foi um homem placa, nem sabia dessa profissão, mas era homem placa. Sim. Foi atendente em barraquinhas, na praia, trabalhou como garçom também. Morava no Rio, mora no Rio. Morado no Rio, né? E ainda assim, tem esse domínio da linguagem. E um domínio de uma linguagem que não é tão... Bom, não vou falar que não é culpa da escola, né? Mas ele fala que tem muitos problemas na escola em relação à sua educação e que o seu incentivo veio de casa com os pais, né? Sim, ele falou que ele lia muito, né? Em várias entrevistas que ele amava ler, a família dele encorajava ele a ser um leitor. E aí, na escola, ele não foi onde ele se apaixonou, não. Foi em casa, lendo. E se a gente pensar um pouco em relação ao contexto, né? Literário dele, a gente vê que é uma espécie de neorrealismo. Não sei, a gente estava discutindo aqui o que seria isso, né? Porque ao mesmo tempo que é uma... Ele retrata uma realidade, ele coloca ali várias críticas, horas implícitas, horas implícitas, nos seus contos. Não sei, quando a gente pensa num realismo, a gente pensa em Machado de Assis, que era uma crítica à burguesia. Só que o neorrealismo lá do modernismo já é uma crítica a uma sociedade esquecida, né? Que vai ser a região do Nordeste, na verdade. E aqui é uma realidade da periferia, né? Isso, eu achei bem legal isso, porque eu comecei... Foi engraçado que a gente pensou sobre isso, chegamos e começamos a conversar e chegamos nessa ideia. Que parece um terceiro realismo, né? Um realismo diferente. Que trabalha com a denúncia, mas não só com a denúncia. Então ele quer olhar pra aquela situação que é esquecida, que é marginalizada, mas ele não quer só apontar o que é ruim lá. Ele quer mostrar as vivências de lá, o que tem de bom, o que tem de ruim. E eu acho que isso que é legal. Ele não tá olhando pra favela e falando, nossa, aqui é horrível, por favor, nos ajudem. Fala, não. Olha, apesar de tudo isso, porra, tem tanta coisa boa aqui. Então eu acho bem legal isso que ele traz. E esse domínio da palavra faz com que ele consiga fazer essas denúncias, pessoal. Hora de uma linguagem mais bruta, como é no conto Rolezinho, né? Que a gente vai falar daqui a pouco. Mas também uma denúncia ali de modo mais poético com o último conto, que é os mistérios... O mistério da vila. O mistério da vila. Então isso me chamou atenção pra caramba na sua escrita. A gente até mandou uma... Eu até fiz umas perguntas pra ele. Vamos ver se ele responde em áudio. E eu compartilho aqui com vocês também numa espécie de... De uma adenda aí do podcast. Legal. E a gente... Bom, são vários contos, pessoal. É impossível a gente falar de muitos, mas selecionamos três. Não sei se vai dar tempo dos três. Talvez só dois, mas vamos ver. Mas eu acho legal o conto... Tem muita gente que não gosta de livro de conto, né? Mas eu acho legal porque dá pra você ler um, aí você pensa sobre... Eu fiz isso, porque é uma realidade com a qual a gente não tá tão acostumado de ver, né? E aí você lê um conto e você fala, meu Deus, é isso? Você fecha. No outro dia você lê outro. E eu acho legal porque parece que em todos os contos ele traz cenários. Parece que você tá vivendo. Parece que ele tem muita influência cinematográfica. Então você parece que você tá vendo a coisa acontecer. Então cada conto parece um frame de um filme. Eu acho bem legal isso. E a gente começa então com o primeiro conto? O Rolezinho. O Rolezinho. O que que conta então, Rebeca? Então o Rolezinho, ele retrata um dia de uma galera, assim. Uma galera lá da periferia, amigos lá que querem ir pra praia. Acho legal que aqui a gente tem a praia, né? Nesse livro. Ai, Londrina que não tem praia. E aí, aqui, ele acorda e começa a falar que ele quer sair com os amigos, fumar um. Então acho que a gente já se depara com a primeira temática do livro, que é uma temática frequente, que é a droga. E não teria como ele falar de uma favela do Rio de Janeiro sem falar da droga. Eu acho que é bem legal isso que ele traz. E aí ele vai contando que ele vai encontrar com os amigos, mas ele só tem dois reais. Como que eles vão fazer pra descolar o dinheiro, pra conseguir fumar um baseado, ir pra praia, curtir o dia. E aí, conforme ele vai falando isso, ele vai lembrando do irmão dele. O irmão dele, no conto, ele vai revelando que era como se fosse um guia pra ele. Mentor. É, um mentor. Um cara com quem ele aprendeu muita coisa. E que ele perdeu. E ele perdeu pra polícia. Então, aqui nesse conto, a gente vê essa oposição. Os meninos da favela, que só querem curtir um dia, e a polícia. E ele é bem consciente, né? Então, quando ele fala assim, do fumar um, né? Sofrindo a maconha. Só que, ao mesmo tempo, né? Ele fala que nunca cheirei, né? Então, ele reconhece, na verdade, os tipos de drogas que nós temos. De um modo consciente, ele sabe falar quando as pessoas estão perdidas nas drogas. E a gente vê uma espécie, assim, como se ele não percebesse que a maconha fosse uma droga, né? Exato. E que é uma discussão que nós temos muito forte aí na sociedade ainda. É, ele sai dessa aparência da droga que é estigmatizada, né? Então, pra ele, eu acho que pra todo mundo, assim, que tem uma vivência mais periférica, a droga não é assim, ah, tudo é droga. Porque se tudo fosse droga, álcool, tudo... Ninguém falaria, ah, vamos lá tomar uma cerveja e tal. Então, parece que pra eles, a maconha e o álcool estão muito próximos. Enquanto que estão totalmente distantes aí da cocaína, do crack. Então, ele coloca isso num nível bem diferente. Sim. E o final do conto, né? Que ele, numa situação, ele acaba fugindo da polícia, né? Desesperado. Na verdade, a polícia foi fazer uma batida, assim, que a gente fala. Fazer uma batida, né? Fazer uma batida. E ali, o discurso policial, é um discurso que me chamou bastante, né? O que vocês têm aí? Exato. No desespero, porque ele sabe que se ele não entregasse alguma coisa para os policiais, ele iria, seria preso, teria ficha suja, né? Ele ia acabar correndo de um modo totalmente desesperado, né? Mentalizando aí seu tranca, como ele coloca, né? Seu tranca da rua, não vai esquecer de mantra também, nesse desespero. E aí, a gente vê várias críticas ali em príncipe, né? A gente vê a polícia como opressora. Exato. A gente, e assim, pessoal, não estamos generalizando, tá? Por favor. Mas a gente sabe, assim como as pessoas, cada um é um. E ali, ele traz uma polícia que é totalmente opressora, né? É, a gente tem aí um grupo de poder, né? Então, apesar de não ser, ai, todos os policiais são desse jeito, mas o retrato que a gente tem aqui, e não é um retrato que aparece só nesse conto, a polícia aparece aqui como um poder opressor o tempo todo nesses contos, e aí, neste aqui, ele traz à polícia quando ela fala assim, aí veio um papo de que quem estivesse sem dinheiro de passagem ia para a delegacia, quem estivesse com muito mais dinheiro que o da passagem ia para a delegacia, quem estivesse sem identidade ia para a delegacia. Poxa, todo mundo vai para a delegacia. Sim. Porque se você receber o seu salário, você vai para a delegacia, se você está sem nenhum realzinho, vai para a delegacia. E aí? Todo mundo vai. Ou seja, quando você não vai para a delegacia. Quando você não vai. Eu acho que aqui mostra muito que é essa estigmatização. Quando a gente vê que o menino, ele foi preso porque ele estava com muito dinheiro e ele não tinha cara de trabalhador, mas na verdade ele só tinha recebido o salário dele. A gente vê isso acontecendo com frequência no dia a dia. E aqui é isso que acontece. Ele vai preso porque ele é da favela, ele estava na praia, curtindo, mas ele tinha toda essa estigmatização que o autor mostra pela linguagem. Eu acho que é bem legal isso que acontece aqui no conto. E a linguagem dele, uma curiosidade que eu achei bem interessante, é em relação às palavras de baixo calão. Então, que hora ele usa para ofender oficialmente, só que em outros momentos, pessoal, ele fala de modo mais carinhoso. Então, tem um momento que eu falo assim, nossa, mó saudade daquele filho da puta, na moral. Sim. E aí, na verdade, a gente vê, na verdade, a palavra saindo do contexto e criando um outro significado. É, eu acho legal também o que a gente fala às vezes, que a gente vê muito meme por aí, né? No Rio de Janeiro, palavrão não é palavrão, é advérbio de intensidade, né? Então, ali, olha, porra, meu sangue ferveu na hora. Então, esse porra aí é um advérbio de intensidade, né? Sim. Eu acho bem legal isso. E, ao mesmo tempo, dessa parte da linguagem também, da escrita, tem uma consciência muito boa, não sei se você percebeu isso, nessa ideia de períodos curtos. Sim. Períodos curtos na leitura, pessoal, geralmente ela flui melhor e quando você quer impactar o leitor, você coloca ali uma sequência de períodos curtos, né? E eu acho que isso que também dá essa impressão de uma ação acontecendo rápida, como se fosse num filme. Sim. Então, é essa ação rápida, esse período curto que deixa o leitor assim, meu Deus, e agora? O que que vai acontecer? Uma coisa que eu achei bem legal também, que ele retrata, que é essa oposição dos meninos da favela e a polícia, e aí quando ele traz a questão da família, que ele fala minha coroa ia ficar sem filho nenhum, sozinha naquela casa, que é bem no final do conto, quando ele tá fugindo da polícia, e ele sabe que quando uma pessoa da favela foge da polícia, a polícia não simplesmente corre pra pegar, atira, que foi assim que o irmão dele morreu. E aí ele fica com esse medo, meu, e aí, quem que vai ficar com a minha mãe? Sim. Que eu acho que muita gente às vezes esquece, e eu acho que aqui o Giovanni, ele traz isso, ele transforma em sujeitos aquelas pessoas, transforma não, ele devolve a identidade de sujeito pra aquelas pessoas que não são vistas como sujeitos pela sociedade. E aí ele fala, poxa, esse menino da favela que a polícia mata tem família, ele é igual a você. E aí ele quer mostrar isso aqui, eu achei isso bem legal. E assim, é apenas uma rotina, né? É apenas mais um dia, então assim, é como se fosse, lá no conto eu começo a falar assim, em relação a que ele tem dois reais, né? Então assim, hoje eu tenho dois reais, então hoje é isso aqui que ele tem pro dia. Sim. E que, como se isso fizesse parte aí do seu cotidiano, e até o título, né, rolezinho, eu fiquei na verdade pensando, você lembra quando teve aquele boom dos rolezinhos lá no Rio de Janeiro? Nos shoppings. Nos shoppings e tudo mais? E que aí eu já pensei nessa, óbvio seria ótimo, né? Rolezinho, vai falar então de algum roubo no Rio de Janeiro, alguma coisa assim. E que na verdade é descontexto, né? A gente, bom, a gente usa, né, dá um rolê, mas rolezinho, igual ele coloca aqui, não é uma palavra usual nossa, aqui do sul pelo menos. Curti muito esse conto. Curti. E foi o conto, eu achei legal por ser um conto de entrada, porque é o conto que surpreende, é o conto do choque. Sim. E você abre e você fala, meu Deus, o que é esse livro, né? E eu fiquei voltando várias vezes pra entender se realmente era aquilo ali que eu falei. Exato, um vocabulário difícil, né? Eu busquei algumas coisas no Google. É, algumas palavras também que ele termina as palavras de outro jeito, é Victor, é o Vitim, né? Vitim. Os menores, o menor. Menor, sem o R. Então, ele consegue, eu achei legal isso, porque ele consegue colocar a oralidade de uma maneira que ela fica, ela flui na leitura, então ela não quebra a leitura, que às vezes a gente coloca a oralidade na escrita, fica ruim de ler. Sim. Aqui não, aqui ele consegue colocar a oralidade, mas a leitura continua fluida. Então, eu acho bem legal isso que ele faz. Os menor, meteu o pé, menorzinho, rolezinho, é muito doido. Rolou o caô, eu acho bem legal isso que ele faz. E o final dele, eu só queria chamar o finalzinho, que ele termina assim, pessoal, ó. Meu corpo todo gelou, parecia que tava feito. Era a minha vez. Minha coroa ia ficar sem filho nenhum, sozinha naquela casa. Mentalizei seu tranca rua, que protege minha avó, depois o Jesus das minhas tias. Eu não sei como conseguir correr. Menor, papo reto, meu corpo tá todo parecia que tava travado. Eu tava todo duro, tá ligado? Geral na rua me olhando, virei a cara pra ver se ainda tava na mira do verme. Mas ele já tinha dado as costas pra continuar revistando os menor. Passei batido. E que depois, não sei, né, ele ainda tem uma crença, né, uma esperança ainda, né, quando ele fala assim, desses santos aqui, que ele vai mentalizar o tranca da rua, né, que seria essa espécie de mantra que eu mencionei. E depois o Jesus das minhas tias. Ainda assim é apegado a uma religião aqui um pouco misturada, né? Sim. Mas, enfim, tem fé. Eu achei lindo ele. É. Pessoal, leiam, vale muito a pena. E depois vocês comentem aí o que vocês acharam. Vamos pro conto que eu mais curti? O Mistério da Vila? Sim, nossa, maravilhoso. E aí dá pra fazer essa ligação aí. Que acabou o primeiro conto aí, o rolezinho, com esse sincretismo religioso, com essa fé e o Mistério da Vila. Retrata exatamente isso, né? Traz isso, traz a fé. Você quer falar? Pode ser. Tá. Esse conto, o Mistério da Vila, ele traz pra gente uma história que, de novo, traz um dia a dia. Só que, diferente do rolezinho que retrata adolescente, jovem, aqui ele mostra mais crianças. Então, são meninos que vão brincar de golzinho, né? Quem já teve essa vivência de brincar na rua, já brincou, já viu uma criançada brincando de golzinho lá na rua, né? Não sei se você teve essa vivência, cara. Eu tive, mas eles me colocavam no gol porque eu era gordo e eu tampava no gol, que era menor, claro, né? Então, eu nunca brinquei na rua, mas eu ouvia muitos meninos brincando. E aí, nesse conto, ele vai retratando que eles brincavam na frente de uma casa que ele fala que é a casa da macumbeira, a casa da macumba. E aí, apesar do olhar preconceituoso, conforme ele vai falando, todas as crianças já passaram pela mulher que... Ah, deixa eu pegar aqui o nome dela. É Dona... Não é Thaís, é a... Dona Iara. Dona Iara. Então, ele fala, todas as crianças, todas as famílias já tiveram alguma vivência com a Dona Iara, apesar do preconceito para com ela. Então, todo mundo tem esse preconceito para com ela. Antigamente, não tinha. Antigamente, de acordo com o que ele fala, a macumba, ele chama de macumba, eu acredito que era candomblé, né? E aí, ela era presente em todo mundo, não tinha esse preconceito, mas com o crescimento das igrejas evangélicas neopentecostais na favela, a macumba passou a ser vista com maus olhos, com muita estigmatização. E aí, a Dona Iara fica doente nesse dia que eles estão brincando de golzinho. Mas daí, todo mundo fica assustado, porque primeiro todo mundo olha e acha que está acontecendo uma coisa tenebrosa lá, porque tinha um mistério sobre a casa, né? Quem brincava na rua, quem já morou em alguma cidade que dava, sabe que sempre tinha aquela casa... Bizarra. É, que ninguém passa perto, porque a mulher joga água quente, né? Sempre tem alguma... Na minha rua tinha essa, era a mulher que você passava na calçada dela, ela jogava água quente, todo mundo. Mentira, ninguém nunca viu ela jogando. É, na nossa, a gente falava que era a mulher que fazia macumba pra gente, a gente não podia jogar bete lá na frente, que ela fazia macumba. A gente falava, né? E aí, fica essa curiosidade, né? Duvido que você sobe o muro e vê lá. E aí, eles tinham isso. Só que, num certo momento, ela fica doente, ela passa mal. E aí, a vila toda, a galera toda se compadece e começa a se lembrar de tudo isso. Principalmente um dos meninos, o Juan. Certo? Então, o Juan, ele se lembra. E aí, eles vão, ele começa a rezar por ela, começa a colocar ela nas promessas e torcendo pra ela ficar bem. E aí, quando ela ficar bem, quando ela volta, ele vai, eles vão lá comemorar, conversar com ela. E aí, ela fala que ela sempre soube que ele tinha essa fé. Que é uma fé que ela vai falar que, na verdade, ele é filho de Ogum, né? Isso. Que aí, o Ogum vai ser filho, não é quando o Blanda, que seria seu pai. Mas, nesse conto, na verdade, tem várias coisas que me chamam a atenção. Primeiro, pela ideia do sincretismo religioso, que ele é uma espécie de... Não sei se é velado, mas é muito cômodo, na verdade, né? Porque, assim, eu não acredito, é ridículo que a sua religião, mas quando eu preciso, eu vou atrás dela. Porque são os casos que ele vai relatar aqui, né? Então, todo mundo já precisou da Dona Yara, com alguma simpatia, de alguma ajuda sua. E só que é uma pessoa que, aparentemente, era sozinha, né? Eles não vivem... Ela é um pouco rechaçada devido às outras religiões. E eles também, né? Até que, quando ela fica doente, parece como se eles mudassem um pouco esse comportamento. Eles passassem a rever a Dona Yara de um outro jeito. E que, depois do que eles tinham receio, eles começam a tê-la aí com, talvez, um olhar mais afetivo. A gente não sabe porque fala que a vida vai se normalizar, né? Então, a gente não sabe realmente como que fica. E não sei, Rebeca, é que eu lembro desse conto, eu lembrei um pouco dessa, na verdade, da... Você já leu O Pagador de Promessa? Não, nunca vi. Não, é que, na verdade, vai trazer um pouco dessa ideia do sincretismo religioso. E o quanto, na verdade, quando a gente pensa lá num momento de escravidão, dos tráficos negreiros, os negros, quando eles chegavam aqui no Brasil, era comum que eles atribuíssem os seus santos aos santos da religião católica. Então, em Ansan, com a Santa Bárbara, por exemplo. Para que a sua religião fosse aceita nesse primeiro momento. Até aqui ele faz essa assimilação, né? Do São Jorge com algum, que é o mesmo, sim, né? Então, e aí a gente fica pensando, né? Até que ponto essas religiões são divergentes ou convergentes, né? Exato. E, não sei, pensar no Brasil hoje, eu acho que é um pouco egocentrismo a gente falar que a gente não tem nada da cultura do outro, né? É, eu acho interessante porque, logo que a gente teve a nossa colonização aqui, uma das principais marcas foi o sincretismo, né? Então, as religiões indígenas se misturando com o cristianismo, a partir dos jesuítas chegando. E eu acho que o brasileiro, nós, enquanto brasileiros, a gente tem uma identidade que é, como a gente já fez referência ao modernismo, agora fazendo de novo, né? Que é antropofágica. Então, a gente faz essa mistura em que o catolicismo, junto com as igrejas evangélicas, junto com o espiritismo, junto com as religiões de matriz africana, vão se misturando. E aí, mas a gente tem aqui, eu acho que é legal que ele coloca que, apesar de toda essa mistura, as pessoas estigmatizam o outro. Inclusive, até a congregação, ele coloca assim, né? Até a congregação, na reunião de domingo, pediu por ela, mesmo sem saber se era pecado orar pela macumbeira dentro da casa de Deus, né? Exato. Como se ela não fizesse parte daquela realidade religiosa que eles põem ali. Mas porque eles... E eu acho que tem muito assim do brasileiro, não sei, talvez seja até uma opinião fula minha, mas a gente sempre... Eu não sei, eu tenho uma religião um pouco peculiar, eu sou católico, mas eu acredito em outras coisas também, que vai além do que a igreja, que o catolicismo prega, né? Sim. Prega. E eu não sei, mas eu acho que todo mundo tem um pouco assim, sempre acredita em algumas coisas, né? Claro que tem aquelas pessoas que são mais fechadas, né? E tudo mais, mas eu acho que sempre tem aquelas pessoas que acreditam numa religião única, né? Ou melhor, não faz a interpretação da palavra igual do padre, vamos dizer assim, igual do pastor. É, que vai admitindo certas misturas, né? Mas eu acho que isso é um retrato do brasileiro mesmo, a gente faz essa mistura. Só que, eu acho que é engraçado a gente olhar, porque da forma como acontece na religião, acontece de todas as outras maneiras. Então, ah, o Brasil é uma comunidade, uma sociedade muito miscigenada, e é mesmo. Sim. Então é muito misturada, mas ao mesmo tempo é muito preconceituosa. Então, ah, as religiões no Brasil têm muito sincretismo. Tem, é muito, muito misturada. Então, você é cristão, e ao mesmo tempo você acredita no signo, acredita na superstição que o São Paulo te ensinou. Você dá três pulinhos pro São Longuinho, você vai lá, uma benzedeira falou alguma coisa, você vai. Toma aquele chazinho pra fazer tal coisa. Tem lá mãe de santo que vai te fazer alguma coisa. Então, você sempre vai atrás de certas questões. E tudo bem. Mas, ai, ai, ai. Você nunca vai falar que a mãe de santo, ah, ela é igual ao padre. Você não vai dar esse mesmo status pra ela. Porque pra você, pra muitos cristãos, não é a mesma coisa. E eu digo cristãos porque cristão é a maioria, e é a maioria que estigmatiza aqui no Brasil, né? E que não aceita, né? Igual as três ondinhas, comer da uva na cadeira, e não sei o que, e tudo mais. Enfim, Rebeca, gostei muito desse livro, pessoal. A gente tinha pensado em outros dois títulos, eu deixo aqui como sugestão pra que vocês leiam, né? O outro conto seria Espiral. Que é chocante. Sim, extremamente introspectivo, né? Sim. Mas psicológico. E o outro conto é o caso da Barboleta. Não, desculpa. É o Espiral e o caso da Barboleta também. O caso da Barboleta, na verdade, que é o mais introspectivo. Mas os dois são. Os dois mostram o crescimento de um personagem. Então, como que o personagem vai se construindo de acordo com os acontecimentos. Mas o caso da Barboleta é aquele que fica no ambiente interno, que é totalmente introspectivo mesmo. Rebeca, e por que que essa leitura é urgente? Por que que você mandaria seus alunos, seus amigos, as pessoas que estão próximas de você a ler esse livro? Essa leitura é urgente porque é uma leitura nova, e nova em todos os sentidos. Eu acho que ela é nova no sentido de que é recente, nova no sentido de que traz um olhar novo sobre algo que a gente não conhece, e ela traz um olhar sobre a linguagem nova. Então, ao mesmo tempo que você tem uma reflexão sobre o mundo, você consegue ter uma reflexão metalinguística, e, como a gente estava falando também, essa questão da função social da literatura. Eu acho que aqui ele cumpre essa função. E também eu acho que é um tipo de texto que faz você querer terminar a história, né? É um conto que você começa, não é tão extenso, e que você logo já quer saber o final, e eu acho que ele consegue engarear cada vez mais o leitor ali dentro do texto. Sim, e eu acho que ele é uma revelação aí. Ele vai aparecer muito. Esse Giovanni Martins aí vai aparecer em provas, e um monte de coisa. Se preparem. Rebeca, muito obrigado pela participação. Depois de meses, né? Eu amei. Do primeiro episódio. Com a Rebeca, pessoal, eu gravei o da... Qual que a gente gravou? Quarto de despejo. Quarto de despejo, mas, enfim, né? Éramos iniciantes. Sim, mas ficou bom, ficou bom. Ficou ótimo. Vejam também. Até mais, se cuidem. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.